olá amigos do canal tudo certo galera só vim aqui em cima hoje só para dar uma olhada como é que tá o nosso tanque notem que tá cheinho até o limite um metro e vinte de água exatamente lá na lá está o nosso overflow ainda falta colocar a parte de fora dele mas olha só galera cheinho até a boca não está vazando galera ele tá representando está úmido porque choveu né tá um dia chuvoso agora deu uma parada na chuva 100% galera amanhã amanhã eu pretendo começar a fazer o encanamento dele para no máximo dentro de uns uns três a quatro dias aí tá soltando água geral aí e tá tudo os canos aqui e esse aqui é o nosso tanque já tá funcionando já faz um tempão aí os peixes ainda tão pequeno mas estão comendo bem começaram a comer lá agora eu não disse que eu não coloquei ração hoje né coloquei ração só de manhã agora de meio dia agora de tarde eu não coloquei ração sobrou bastante ração tá um dia meio frio também eles não estão comendo galera eu não ia eu ia tirar fora o samuca mas ele tá resolvendo ele tá quebrando um galho bem legal aqui pra mim e dá pra ver que o oxigênio tá bom assim por enquanto eu vou deixar o samuca funcionando né eu tinha feito aquele por cima ali mas eu vou deixar só o samuca por enquanto que querendo ou não com um monte de água tá dando agora tem bastante água só que o nosso reservatório em cima do barranco lá ele tá vazando demais então eu vou ter que fazer uma ligação meia louca aqui para suprir o oxigênio enquanto eu faço conserto daquele lá eu vou ter que revestir por dentro fazer com malha pop ou malha pinteiro e fazer um reboco novo ver se a gente consegue parar o vazamento dele ele ele estando bem cheio ali ele tem a capacidade de uns 30 mil litros de água mais menos então ele estando cheio ele vai suprir os nossos dois tanques aqui frouxo até mais né e bora fazer o os novos samples aqui né decantação fazer tudo novo valeu galera